É velho, vamos gravar né, fazer o que né, a vira né, a vira, vamos gravar Deixa eu ver aqui o posicionamento da câmera Acho que aqui tá bom né Salve salve galera, pra quem não me conhece eu sou o Rafael do canal Tudo Que Você Imaginar Tudo bem com você? Galera, eu acho que alguns aí que assistiram o meu vídeo anterior que foi o Bate e o Regaça Ficaram sabendo que eu mudei de casa, eu mudei de casa Eu ainda vou fazer um daily vlog aqui, mostrando minha casa Que eu tô com uma preguiça de fazer daily vlog, velho, uma preguiça Tá, enfim, aqui vamos começar esse vlog aqui Eu vim falar aqui de mudança de casa Como que é uma mudança de casa pra quem ainda mudou, que mudou faz muito tempo já, não lembro mais como que é Gente, mudança de casa é basicamente assim Você aluga uma casa, compra outra casa Aí você pega as suas coisas que estão na sua casa antiga e bota na casa nova Ah, vá, sério, não diga Que bosta que eu falei agora Então galera, hoje eu vim aqui falar de mudança de casa Por causa que eu vi aqui algumas coisas que aconteceram E aí eu quis fazer um vlog sobre isso Quer dizer, eu já tinha o roteiro já pronto já pra mim fazer outro vlog de outra coisa Eu sentei aqui na cadeira pra mim começar a fazer o vlog e eu lembrei Caramba, velho, eu acabei de viver isso, por que eu não vou falar sobre isso Aí aqui vamos fazer um vlog aqui pra vocês aí, né Né galera, que vocês são fodas, vocês são pix, vocês são do caralho Galera, quando você muda de casa tem dois lados Tem o lado bom e o lado ruim Vou começar aqui pelo lado bom, né Começar sempre as coisas boas As coisas boas é que, tipo, você compra uma coisa Você usa ela sempre quando a gente compra alguma coisa A gente fica se divertindo com ela até a gente enjoar dessa coisa, né Mas aí você compra e você bota ela no lugar Aí de repente ela sumiu Bum, sumiu, sumiu Aí tipo, você procura, você revira tudo Aí o bagaço assim, você não acha essa coisa, né Você vira a casa de cabeça pra baixo, mas você não acha essa coisa E aí você pensa que ela foi pra outro espaço Pra outro universo Mas não, ela ainda tá dentro do seu quarto Ou não, de que é Algum lugar ela deve... Aí que vem a notícia boa, né Você encontra essa coisa É claro que você encontra Quando você tira todos os móveis, coisa assim Ela sempre vai tá ali debaixo de alguma coisinha Ou você vai virando assim pra botar nas caixas Alguma coisa assim pra guardar Aí você acha aquela coisa Mas também tem o lado ruim, né galera O lado ruim é foda Mas esse lado bom é muito bom, né Que você pense assim Eu perdi, gastei dinheiro todo naquilo ali, né velho Podia não ter gastado dinheiro com aquilo ali Comprado uma coisa mais legal Aí também tem o lado ruim, né Porque tudo tem o lado bom Tudo que tem o lado bom também tem o lado ruim Tudo que tem o lado ruim Algumas coisas também só tem o lado ruim O lado ruim é que você pega essas coisas Você bota em algum lugar Uma caixa, uma bolsa pra você levar pra sua casa E você sabe que você pôs em algum lugar pra levar E aí você toma no cu Aí você procura, procura Se mata pra procurar E você não acha essa coisa Não, é isso que eu tô me enfurnado aqui Que não entra na minha cabeça Você tem a certeza que você trouxe essa coisa Você sabe que você pôs ela em algum lugar Só que você não lembra de onde você pôs essa coisa pra trazer pra cá Só que você tem uma certeza Ela tá nessa casa nova Se tiver que você levou essas coisas Ela tá lá Você tem certeza que ela tá lá E o problema é que você não acha Aí você só vai achar ela na outra mudança Como eu falei, tem um lado bom também Aí você só acha ela quando se mudar de novo Porque tipo Minha televisão ali Eu peguei o controle dela Eu falei assim Eu vou levar meu controle O controle da televisão Aí fica na minha cabeça Não onde que eu botei o controle da televisão Não onde eu potei Aí eu chego aqui Reviro tudo de cabeça pra baixo E eu não consigo achar o controle da televisão Véi, você pode revirir ele inteiro já Mas eu não acho a merda do controle da televisão Não acha Não acha É, esse é um lado ruim Que você nunca acha as coisas, né? Mas também o lado bom é se você for simular de novo, né? Que aí você deve achar de novo E perder mais coisa É, né? Fazer o que, né? Tudo tem um lado ruim Galera, é Aí quem fica me enchendo o saco aí Porque não tá tendo daily vlog Ah, cadê o daily vlog, Rafael? Cadê o daily vlog? Nunca mais vi daily vlog sem Galera, eu não tô tendo daily vlog Por causa de Culpa no editor No editor Editor, você é foda, editor, né? Você é foda, mas É, eu sou o editor, sou eu Então Pode me xingar aí Porque não tá tendo daily vlog É, pode me xingar E vlog também, né? Eu tô com um Tá, vou contar pra vocês Eu tô comendo aí, mas vou contar pra vocês Galera, eu tô com muita preguiça De fazer edição de vídeo Velho, eu tô morrendo Tem daily vlog ali pra me editar Tem daily vlog pronto lá pra me editar Mas o problema é que eu tô com preguiça Preguiçoso aqui, tá com preguiça, né, velho? Por que tá saindo também Tanto pouco vlog É, tá saindo muito pouco vlog Por causa que eu também tô com preguiça De editar os vlogs E o daily vlog também Eu tô com preguiça de gravar o daily vlog Eu tô com preguiça de tudo Eu sou um maior preguiçoso Daquilo desse até Desse de tudo Aí não sai daily vlog Vou fazer possível pra essa semana Ainda sair algum daily vlog, hein, né, galera? Porque Cabuloso Ainda tô pra gravar o daily vlog Aqui nessa casa nova aqui Que eu não comecei a gravar Né? Né, Rafael? Tem que gravar Pô, tem que ver minha casa nova Né? Né? Eu vou ter um... E sim, galera Pra quem aí tá pensando Que eu não vou fazer nada no... Ai, é Quem tá tocando ali? Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu Eu demônio Eu não vou atender não Não, relaxa, galera Eu sou meu pai É sério, eu levei um susto Nem sei onde eu parei Tá, mas vamos continuar aqui Eu não sei onde eu parei Mas vamos continuar aqui Terá o vídeo de aniversário do meu canal E vai ser muito foda, velho Vai ser muito foda esse vídeo Aí eu tô com umas ideias ali na minha cabeça Ideias malucas, né? Que sou muito doido E tem que ter ideia muito maluca Então, se duvidar Eu acho que o próximo vídeo Será, é... Esse vídeo de aniversário do canal Que é agora... Domingo, né? Domingo agora É o aniversário do meu canal Ou tudo que você imaginar Um ano, velho Um ano Passou voando, velho Já tem um ano já Que eu tô no YouTube Você tem uma ideia, galera Tem um ano já Um ano Passou voando, hein, galera Passou voando Então, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Pra quem gostou Clique aqui no like, né? Like, like Like, like, lá Então, espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever Por causa que a sua inscrição é... Por que eu fiz isso aqui? Iu Vai, trouxa A sua inscrição é muito importante Então se inscreve aí no canal, vai, galera Se inscreve aí Que é a sua inscrição Acabei de falar isso Mas eu vou falar de novo Porque eu quero falar É muito importante E minhas redes sociais Também estão todas aqui na descrição desse vídeo Todas, uma por uma Até redes sociais Que eu não utilizo Tipo Twitter Né? Né? Eu não uso Tuliter 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 Galera, foi isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Valeu Falou Tchau E fui